MÚSICA MÚSICA Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Para encarar aí o último dragão do jogo Para a gente terminar essa bela build aí de espadão galera Chegamos aí no último dragão O último bichão aí do jogo É galera, vamo que vamo então É isso aí Para finalizar aí Para fechar essa bela build de espadão Lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha Não esqueça da chinelada no joinha E vamo lá Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo esperar o bichão aparecer aí Jajaja Coxa essa cutscene Jajaja Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Sabe Vai Vamo 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 Vamos lá. Vamos lá então, galerinha. Vamos que vamos para a batalha. Último dragão do jogo. Vamos que vamos encarar o bichão. Opa, tomei um tapa. Já tomei um tapa. Aqui não pode. Tem que ser aqui. Opa. Caiu em cima de mim. Levada meu filho. Antes que eu morra. O bicho vai cair de novo, cara. Ficou parado ali. Bom, o bicho caiu em cima da minha pessoa. Eita, vai ser complicado pelo jeito, galera. Pelo jeito. Ih, vou morrer. Ainda bem que ele me deu uma rabada para cá. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai complicar. Vai, meu filho. Toma tudo. Toma tudo. Vamos lá, vamos lá. O problema todo... É a arma é lenta. E ele sai fora. Oh, bicho danado. E não pode acertar as patas dele dianteira. Ele sai fora na hora que eu vou tentar acertar ali. Ainda erra. Ih. Vai dar trabalho. Estou até vendo isso, galera. Não vai dar, meu filho. Você acertou nas patas traseiras. Não dá. Vai dar trabalho, rapaz. Eita, vamos lá, bicho. Eita. Vamos lá, bichão. Ui, vô, berroa. Quase. Opa, tapão. Já comecei a ficar sem life. Vou usar uma potinha agora. Nossa. Pelo menos eu saquei no rabo, mas tomei. Vamos lá do negócio. Olha, ele me acertou aqui, é? Vou usar um potão. Vamos lá do negócio. 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 Olha lá. É doideira. Desconcentrado é doideira, rapaz. Risco de tomar um super ataque dele aí e detonar. Vamos lá do negócio. Vamos lá do negócio. Vamos lá do negócio. Vamos lá do negócio. Vamos lá. Vamos lá do negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um espadão aqui tem que colar tenho que colar nele ficar colado a espada lenta infelizmente é uma espada lenta galera aí e não ajuda com clica mas não dando forte então dando bom problema todo é não fazer mais perto da boca dele eu vou tomar não vou tomar felizmente é uma arma lenta mas oxa vida vamos lá meu filho ai nessa hora eu queria estar eu não posso sair de perto não posso não tem como sair de perto de novo cara nossa para acertar o rabo dele é difícil vale de novo não vai não vai meu filho não faça isso mano tem que ser não a espada não vai não vai rapaz não faz não faça isso não faça isso e e e eu tomei aqui mas ele também tomou vamos lá bichão não não vai não vai não vai perdi porque eu dei o concentrado errado e 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 Deu tudo ruim, galera. Vou sair de perto, ele vai estourar ali. Olha o filha da mãe. Na hora que eu acabei de terminar o negócio. E aí, bichão. Olha essa pegada. Eita, galera. A Jadona aqui. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Vai correr para lá. Está enchendo o chão de lava. Olha, mano. Opa. Bom, errei aqui uma. Eita. Estava muito longe. Não acertei. De novo. Não acertei. Poxa vida. Queria estar ali. Queria estar chegando no rabo. No rabo, caralho. Não deu, não deu. Acorda. Pronto. Vamos lá, meu filho. O que tu vai fazer, meu queridão. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. e esperar o mesmo aterrissar não tem como usar o inseto lá no perjo então a gente espera o bicho aterrissar nossa, tomei o voo arrasante dele eita eita, sentiu sentiu, mas eu errei tudo também quebrou, quebrou quebrou ai filha mais uma poçãozinha quebrou, quebrou gol de novo acertei o rabo dele bem, acertei bem o rabo eita acertei bem ali o rabo eita estourar eita pra ir tem umas belas pancadas no rabinho no rabinho vamo lá 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 na casa vamo lá vamo lá vamo lá Vou de novo, vou tentar pegar o rabinho. Todo fora, 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 espadada. Caiu o bichão, o bichão caiu galera, pra aproveitar que eu to aqui mesmo, caiu hein. Derrubamos o bichão, ai, 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 queria estar aqui perto dele pra não tivesse isso. Tomei também, vou recuperar. É, um de novo. Vou aumentar essa queda. Bom, esse não foi, mas foi uma queda bonita galera, foi uma queda bonita hein. Galgenau. Opa. Não, errei aqui. Sai de novo. Opa, a batalha ta boa galera, ta boa, ta boa. Deixa eu tomar um negocinho aqui. A batalha ta top. Ta top galera, essa batalha. O rabo dele mano, o rabo mano, não esqueci do rabo. Vou tentar arrancar esse rabo. Arrancar esse rabo galera, vou tentar cortar fora. Não foi, não foi. Vem filhão. Aí, não foi. Ah, pegou como? Fala sério seu dragão. Fala sério, pera aí cara, tem que afiar a arma agora. Bom, agora tem que afiar a arma galera. É agora que eu vou ter que afiar a minha arma aqui. Consegui afiar de boa. Vambora. Opa, rajadão. Opa, rajadão. Opa, rajadão. Sentiu. Sentiu meu filho, você sentiu né? Eita. Opa. Opa. Ele virou na hora. Opa. Opa. Tomou aí Percebi que tu tomou um dano Opa Nossa, cara Eu posso ficar na frente dele, ó Ficar na frente é uma rajada plasmática na cara, mano Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá muito ativo Eu não sei porque eu tô tomando esse dano dele aí, cara Com seriedade, aí Queria tá lá atrás, aí Vai, 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 vai Tenta aqui pro rabinho Não, já foi, já foi Ai, de novo a rajada plasmática Não, não foi Sai Vamos lá, meu filho Oh, você tira a pata nada que eu vou te bater, né, danada Eita lasqueira Não Não Ai Eita galera Oh, bichão Da peste Essa hora aí Que complexo Tem que tá longe, cara Opa Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Eita nós É pra cá, bicho Corre, cara Corre, cara Tomei Não deu tempo Deu tempo Não deu tempo É pelo direito Não é pelo esquerdo Boa Vamos lá Acorda 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 Meu filhinho Acorda Pra não tomar Na cara Acorda Filhão Acorda Filhinho Bom, agora o rabo dele Tá complicado De acertar Não vai Não vai Acertar o rabo Não vai Acertar esse rabo Não Desceu Vamos lá Vamos lá Eita Vamos lá Seu dragão Você é tretudo Mesmo Rapaz Opa Agora eu tô no lugar certo Bom, acertei Dois golpes Duas espadadas Eita Vamos, galera Espera Queria ter acertado o rabo Mas não deu O tempo Vem, bichão Boa Vou tentar pegar o rabo Para com esse rabinho Aí, rapaz Ei, não para com o rabo Ei, não para com esse rabinho Ai, ai, ai Não parou Não parou Não parou Ih Não sentei nada Vambora Vambora Para perto Fica perto Fica perto do bicho Opa É um bicho Cansativo, galera Demorado Demorado Beleza Beleza E E Bom, não errei os outros 10 Opa Acerta a cauda Vai, meu filho Acerta a cauda Vai, meu filho Acorda Chega Acabou 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 Acabou, meu filho Acabou Deu uma acertada boa Acabou 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 Nossa, 233 de dano agora. Mais 180 de dano. Eita, 205 de dano, galera. Dano explosivo. Ah, cortei o rabinho. Cortou o rabinho. Perdeu o rabinho, bicho. Eita, nós, galera. Perdeu o rabinho. Agora não pode dar rabada. Ah, que batalha épica. Perdeu o rabinho. Tomei. Tomou um negocinho. Que batalha épica, galera. Chocou Toquinho agora. Vem, Toquinho. Dragão chamado Toquinho. Caiu. We go, we go. Sentiu. Oh, filha da mãe. Opa. Opa. vai filhão, dá aquela rajadona ah, pegou em mim ainda esse negócio eita lascura, vamo que vamo que o bicho é brabo galera, é brabo, é brabo ué, tomei, isso aí que complica, isso que complica, tá vendo? acertar o concentrado nessa aí complica bom, meus últimos êxitos, vamo chegar perto do bicho que agora que vem a rajada ok oi, fala pra ele vai deixou uma crua gelada e trouxe pra você aquela tá bom teme um golpe lá OBAS OBAS Oeba o bicho ta bravo galera, cortei o rabo do bicho OFA Que sentiu Sentiu, bichão Sentiu, bichão Vamos lá, galera Vamos lá 10 minutos só E o restante Ih, caramba, mano Ih, galera, agora complicou Tá prolongando muito Tá prolongando muito A batalha, galera A batalha tá se prolongando muito Ou eu morro Então não posso morrer Ih, tá nóis Tá se prolongando muito a batalha, galera Vai, bichão Pousa logo, bicho Pousa que eu não tenho mais nada 10 minutos, galera É complicado, viu, galera Matar ele com espadão É difícil, é difícil Matar ele, né Com essa espada É difícil Sai, bichão Não faz isso, meu querido Poxa, mano Não fica dando pancada ao ar Agora eu fiquei meio nervoso Tem que matar antes que o tempo termine Ai, ai, ai Agora complicou, galera Agora Complicou Complicou pra mim O tempo tá acabando O tempo tá acabando Eu tô Tô correndo Acabando Vou acabar morrendo Tem mais poção Não tem mais nada pra usar Acabou tudo, meu querido Terça logo, cara Vai, cara Vai, tia Terça logo aí, cara O tempo tá acabando, meu querido Nossa, ele tira a pata Justamente na hora Que eu vou atacar ele Aí Aí Nossa, galera Aí, galera Que difícil, cara Foi mais difícil Essa arma até agora O mais difícil, galera Fiquei sem nada Mas cortei o rabo dele Eita Nós Cortei a cauda, galera Foi difícil, viu É uma build difícil É uma build difícil, galera Vou te contar É difícil O bicho O bicho é complicado O tempo terminando Olha o rabinho dele Olha o rabinho dele O tempo terminando, galera E foi complicado Mas tá aí Eita Eita Tá aí, galerinha Mais um detonado feito Mais uma build terminada De espadão Monster Hunter World Finalizado Pra vocês aí, meus amiguinhos Missão completa Essa build foi a mais difícil O dano é bom, mas É complicado de pegar ele Agora é só vocês curtirem o final E é isso aí, galerinha E aí vamos ver o que eu posso fazer aí na próxima Próxima jogada O que a gente vai fazer Bela build aí Agora é só vocês curtirem o final Pra ficar de boi, né Comandante, está despertado O que acontece contigo? O único que faz é caer de sitios. E dormir. Como você fez ali, Abastão? Fantásticamente? Sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Talvez ele mora de não ser por você. Obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. As notícias do gremio. O gremio lhes felicita por ter resolvido o misterio dos ancianos. Hemos confirmado que o monstro descubierto é uma nova especie de dragão anciano. Levemos escolher um nome oficial. Seno Jiva. Isso finaliza suas obrigações com a comissão. Les agradecemos seus serviços. Podem voltar à casa livremente. Sim, mas, a presença da comissão no novo mundo pode aportar um grande benefício ao gremio. Nos gostaria que continuassem seu trabalho ali se desejam. Aí o temeis. Se nos quedamos e começamos outra investigação, haverá muitos desafios. Peligros. Não queres isso, verdade? O que estás dizendo? Claro que queremos. Nos quedamos. Sim, queremos. Sim, nos queremos. Eu me quero. Vem, sim, queremos. Verdade? Muito bem. Comissão, bem-vindos ao seu novo lugar. Sim! É melhor que eu saiba de salão. Oeste vai ser muito bom. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL